do portal JC24 Horas. Bom dia. Manhã do dia 18 de agosto, sexta-feira. Vamos aqui para os destaques do nosso informativo, do nosso JC24 Horas nesta manhã. Vamos aqui para o primeiro destaque. O aceptamento do corpo da senhora Ana de Santana de Souza será no cemitério São Pedro de Alcântara. Foi ontem, né? Ela faleceu em Brasília, morava na rua Dutombaro Jonas, vizinha ali, e faleceu, foi aceptada ontem. Segundo destaque, IEBF vai realizar audições para o Coro Natalino de 2023. É a Igreja Evangelica Batista de Floriano. Está aí essa matéria, já preparativa para as festas de Natal na Igreja Batista. Terceiro destaque, uma notícia triste, né? Uma outra notícia, né? Primeiro foi o falecimento da dona Ana, o aceptamento, e agora está aí. Nota de falecimento, Ivanete Ferreira do Nascimento Souza, né? Ela era filha do comerciante João do Leite, bastante conhecido ali, né? Próximo a Padre Ochoa da Prefeitura, poderia ser, né? Está aí, vai ser sepultada. O horário ainda não está defendido, porque está esperando familiares sonharem de Brasília. Quarto destaque, mandar que nós suspésamos a família, é claro, né? Quarto destaque, Polícia prende indivíduo com tornozeleira eletrônica em situação suspeita. Pessoal do terceiro BPM em ação, recolhendo, né? Pessoas que são autores de delitos. Quinto destaque, Mosaico de fotos mostra alguns cantores e cantoras que foram notícias no JC 24 Horas. Veja aí, sim. Aqui aparece a mano da Prefeitura, é o nome do Newton Veloso, e aqui a nossa dupla, as irmãs, né? Da Maradina. É o quinto destaque, página de amigos com o seu filho, uma amizade de quase quatro décadas. Então está aí, gente. Esses os destaques, essa página de amigos a gente só faz com pessoas que a gente encontra há muito tempo e que realmente são amigas, né? não é qualquer pessoa que a gente encontra e que compartilhe com vocês esse momento, não. A gente só compartilha com vocês momentos bons ao lado de boas pessoas. Encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Quartal JC 24 Horas com você. Que Deus abençoe a todos nós. 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 Que Deus abençoe a todos nós.